BATBEANS APRESENTA O SHOW DOS PORTIMOS EPISÓDIO 2 A VIAGEM Nick, agora eu descobri porque o seu carro estava agindo de uma forma tão maluca Sério, Rana? Como você descobriu? Eu descobri que na verdade o seu carro estava no piloto automático O Henrique tinha colocado ele no piloto automático e no modo agressivo Assim fez com que o seu carro ficasse dessa forma maluca Bem, pelo menos agora, agora ele está sob o meu controle Vou te dizer nosso controle É, é verdade, sobre o nosso controle E agora ele só faz tudo o que a gente mandar Olha, carro, derré Carro, ando pra frente Viu só? É, isso é bem interessante Só que quando o carro está no modo agressivo, ele não obedece as nossas ordens É, isso faz sentido Por isso que ele estava atacando o Henrique É, isso é verdade Olá, crianças Sobre o que estão falando? Então, então, senhor Leonardo A gente descobriu porque o carro do Henrique estava agindo de uma forma tão maluca É, eu também descobri Ah, é mesmo o oficial dele? Aham E... Crianças, eu tenho uma... eu tenho uma surpresa para vocês Sério? Qual? Nós vamos viajar O quê? Sério? Nós vamos viajar? Exatamente Agora que o Henrique não está por aqui A gente pode tirar umas férias É, boa ideia Ah, estou dentro E nós não vamos de carro Não? Nós vamos de ônibus Ah, que legal É, isso é ótimo Finalmente a gente pode relaxar em paz sem o Henrique para nos atrapalhar Sim, agora vamos pegar o ônibus na Cidade dos Porcos Vamos Então, esse é o ônibus que a gente vai pegar? Exatamente É, até que esse ônibus é bom Todos a bordo que nós já vamos Vamos, vamos entrar no ônibus Sim, vamos Já estão com o cinto de segurança? Sim, nós estamos Agora, vamos nessa Ah, finalmente a gente pode viajar Tranquilamente É Até que a viagem é bem tranquila Bem, nós vamos chegar ao nosso destino daqui a pouco Vocês vão para a praia, não é? Sim A gente vai chegar daqui a uma hora e tinta minutos É, a gente pode esperar Ai, ai Finalmente Como é bom de viajar É Eu concordo Ufa Ainda bem que consegui escapar daquela prisão Ridícula Ufa, ainda bem Espera Mas o que? O que? Quem são aqueles ali naquele ônibus? A roda do ônibus gira, 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 gira Gira, gira A roda do ônibus gira, gira Pela cidade Ah não Não acredito Eles estão viajando Eu tenho que fazer alguma coisa para deteus Já sei Aproveitando que esse carro também pode colocar armadilhas Eu vou colocar armadilhas pela estrada Eu tenho que ir bem escondido Espera um pouco Será que esse carro tem disfarce? Eu vou tentar Nossa, esse carro se transformou em uma van E eu também me disfarcei Agora é minha deixa É minha hora De destruir esse ônibus E encerrar a liagem dele Uou Uou Motorista O que está acontecendo? Parece que o ônibus está dando uns toques para frente Mas deixa eu resolver isso Como? Agora vocês vão ver Ah não Nossa, esse ônibus também tem uma proteção? Exatamente Ah, esse é o melhor ônibus do mundo Eu fracassei de novo Agora essa peça está maluca Eu tenho que consertar o carro Imediatamente antes que eles fujam Bem, a primeira parte foi um fracasso Então, agora está na hora da segunda Bem, a primeira parte foi um fracasso Então, agora está na hora da segunda Esse é o segundo plano As balas Munição carregada Agora atirada Ah O que está acontecendo? Ah Ah não Motorista Tem alguma coisa de errado com o carro Nada de com o ônibus Não se preocupe Eu sei como resolver isso Como? Ativando o escudo Mais uma vez O que? Agora esse escudo não vai Não vai me deter Ah Vai logo Agora esse escudo vai ver Você vai ver, escudo Ah Ah Ai É, funcionou Agora vamos Vamos Eu odeio esses porcos Agora eles vão ver Como a segunda etapa também falhou Tá na hora da terceira E a mais legal de todas Eu vou bloquear o caminho deles E eu vou atirar com essa arma super poderosa Ei Ei Que carro é aquele lá na frente? Ei Saia do caminho Nós estamos viajando Na verdade Eu vou me revelar Ah Sou eu Henrique O seu ato E aí Mas como ele escapou? É uma longa história Agora eu vou acabar com vocês Antes de você atirar Você pode nos conceder um último desejo? É É claro Está vendo esse botão? Aham Então É para você atirar mais rápido Ah Tudo bem Pai Eu adicionei um monte de bandidos no banco Ai 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 É Boa ideia Agora vamos mandar esse porco bandido Para onde ele nunca deveria Para onde ele deveria estar Na cadeia Ah não Fracassei de novo Ah gente Por favor Me deixem sair Eu faço qualquer coisa para vocês Qualquer coisa Ah Qualquer coisa? Sim Eu faço qualquer coisa para vocês Eu sei que esse é um plano seu Ah Ah Como você descobriu? Os heróis sempre descobrem o plano dos vilões Não é mesmo Ana? Exatamente Nick Ah Da próxima vez Eu vou acabar com vocês Eu vou triturar Esmagar E destruir vocês de uma vez por todas Então você está pedindo isso O que? Ah Eu amo isso Eu também gosto Ai 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 meu Deus Isso é ótimo Não Volte de novo Não Volte de novo Não Ah Tá bom Vamos voltar A viagem Sim vamos Ai Ai Aliás Vamos fazer isso só mais uma vez? Sim Vamos Ah Vocês não vão fazer isso Vocês não vão fazer isso Mas a gente pode derrubar você O que? Ah Ai Bem agora vamos fazer isso só mais uma vez E vamos voltar para a praia É vamos Não Por favor Não galera Por favor Por favor Espingo Espingo Ah Ah não É Bem feito Agora Essa é a última vez que a gente vai fazer isso O que? Ah não Eu estou preso Ah Ufa Ainda bem que eu estou livre Então Adeus Porco bandido Agora vamos voltar para a praia Vamos Ai ai Finalmente estamos na praia Descansando E relaxando É É verdade E sem o porco bandido Para nos atrapalhar É Enquanto Enquanto Isso Aaaaa 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 Ai 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 Começa a doer E O que é isso? Ah Um carro Só que Ele está velho Mas É a única forma de eu sair daqui Deixa eu montar nele Pronto Já montei Ah Opa E Pronto Já montei Ah Opa Esse banco Está meio quebrado Mas vamos nessa Ah Mas que talento Mas Pelo menos Ele está me dando uma carona Bem Agora Já está na hora De Ir atrás do Nick Mais uma vez Uma hora Depois Uma hora Depois Ah Vamos Lota velha Anda logo Vamos andar Ei Espera O que esse botão faz? Pip Opa Ele ganhou um turbo Uou Isso É assim mesmo É assim mesmo que eu gosto Eu voltarei Nick Ah 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 Você vai ver só Nick Ah 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 Você vai ver Eu voltarei Ah Ah Isso é tudo Pessoal